MÚSICA 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 Uma missão de pegar a minha vida no seu site desenhar o que eu preciso de sono de natal no dia. Eu gosto de compunhar, com um bocadinho de tudo que fazemos, com um bocadinho de nossa alma, um bocadinho de caminho, um bocadinho de atenção, porque efetivamente, se fazermos as coisas com amor, para deixar melhor e depois vamos nos habituando, conseguimos misturar, conseguimos mudar de nutrientes, até conseguimos quase, quase isentar, mas pronto, enquanto normalmente as massas, para não continuar a eroecer, nós temos de passar por água fria, vocês têm uma massa, se vocês querem que ela guarde consistente um dia, vocês podem, um dia, ou dois, ou três, eu normalmente não gosto muito de cortar massa, não gosto muito de cortar massa, mas desta pode se cortar, porque ela não fica mole, é grande diferença, e rende imenso, um quilo de massa estará à vontade para dez pessoas, um quilo, não, um pacote, 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 um pacote de massa, um pacote de massa, que são 500 gramas, rende à vontade para dez pessoas, olha, se eu estou a partir do meu, doze euros e meio, mais um euro e nove, ou um euro e dez, ou o que é, portanto, não chega tudo a catorze euros, catorze euros para dez pessoas, até fica uma posição a um euro e podente, um euro e podente não é nada, e vocês têm o vosso prato consistente feito, ou seja, o vosso prato de jantar feito, é evidente, depois, podem pôr mais um queijinho, ou mais uma coisinha, mas o prato em si, para a jantar, como vocês costumam dizer, fica-nos a um euro e ponente a cada pessoa, esparguete, você fica esparguete ao comprido, há agora já uns coisinhos deste género que fazem esparguete também, e o que é que acontece? O gumes dá logo muito sabor à massa, é algo que vocês conseguem, e além de darem muito sabor, é mais saudável, nós temos de beber o gumes, é uma forma saudável de comer o gumes, agora aqui, assim, o fogar, normalmente, ao fazermos mais tempo, ou menos tempo, aquilo que nós acharmos de necessário, vocês estão a ver este meu tacho, está aqui já, e aqui no final. A nossa carne de porco e a nossa carne de vaca, eu só mandei triturar uma vez, a minha pergunta sempre se quer uma ou duas, eu te refiro uma vez, porquê? Porque se nós trituramos duas vezes, ainda rende mais, é verdade, mas fica muito desfeita, fica muito, muito desfeita, nem se nota que é carne. Outra coisa, para as meninas que são vegetarianas, isto fica também muito bem feito com tofu. Tofu, 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 sim, sim. Há muita gente que faz a carne ao gumes com tofu. E não é carne, portanto. Não é carne, mas passa perfeitamente. Já experimentaram? Alguém experimentou tofu? Já. Ah já? E então? Gostou? Muito aprovei, nem me apetece. Olha, mas um dia deste eu vou fazer, me vou-te aprovar e tu vais ver que não vais ver diferença. Está bem? Não é só, não tem sabor. Sim, tem que ser cozinhado, claro. Tem que ser bem cozinhado, claro. Então essas meninas não mexem o tacho, porquê? Então não percebe nada. Estas meninas já estão sentadinhas. Passa o saco ao outro, vão passando. Vocês vão passando. Vão passando, vão passando. Para que, nos vamos ativar, não se acima o pano, não é? Não, não, isso não queima o pano. Aqui não queima, não é como ao lume, como ao outro lume. Sabes que é assim? Assim também não há preciso tanto, não é? Sabes que é assim? Tem um bocadinho de pimento, um pimento doce, que são aqueles de miniatura, portanto não são nada picantes, são ótimos para misturar aí com a salada. Tem um bocadinho de cenoura, porque é bocadinho, porque era só meia cenoura, não deu o que fazer de esparguer de cenoura, como eu costumo dizer. O que é que nós temos mais? Temos uns bocadinhos de uma pele de um tomate, porque eu sou muita preguiçosa e não tiro a pele. E são os cogumelos, não é? E os cogumelos, era uma lata pequenina de cogumelos, mas é uma lata pequenina de cogumelos, também os cogumelos, as latas de três pedaninas custam um euro e pouco, aqui três uma. Não é? Estas, esta massa que vocês têm aqui, o que é que eu vou fazer? Vou mascar toda naquele tacho, porque não esqueçam-me do tacho, para cozer, ah, vai caber neste, se não couber naquele tacho neste, para cozer a massa. O que é que acontece? Esta cá aqui só a apurar um bocadinho, que esta já apurou, que ela não pôr muito, mas misturá-la, se passa completamente. De qualquer forma, o que é que eu queria que vocês põe a massa? Mulherzinha outra vez, tem aí. Colherzinha outra vez, tem aí. Colherzinha outra vez, tem aí esta, para verem que esta, para mim, está um pudim fechada de sal. E aprecia? E aprecia? Cada um diz. O que é que acha? O que é que falta? O que é que não falta? Na vossa opinião. Não tem picante, não é? Eu nunca faço com picante, porque cada um depois põe no prato o picante quer. Opiniões, para já. O que é que se fossem vocês, o que é que agora acrescentavam? Só um bocadinho de sal, só um bocadinho de sal. Tatiana, sal? Toda a gente com um bocadinho de sal? Não tem picante. Era? Nesta primeira parte? Ok. Verdura. Um xizinho de ensalho. E a massa fica mais chouca. E além disso, fica mais saborosa. Ora, o que é que nós... Só assim? Só isto. Só um toquezinho. Um toquezinho. Isto são as velhas tradições das nossas avós, não é? Eu aprendi isto com a minha avó e pronto, também a acompanho um bocadinho de pimenta. Eu antes de ter tudo... Como é que está? O molho. Vocês vão ter que provar o molho agora. Agora não interessa a massa. É o molho. A seguir já comem tudo. O molho. O molho. Para verem em termos daquilo que vocês tinham dito há pouco, o que é que acham agora. O molho. O molho. Está bom. Está bom. O que é que acham? Está bom. Está bom. Agora, sal. O sal, sim? O sal, sim? O sal. Sim? Está bom. Perfeito? Ok. Está feito. Vamos observar. O toque final. Eu ponho aqui um bocadinho de soja. Só um bocadinho. Para ficar assim um bocadinho formosa. E sim, nós não estamos propriamente a trabalhar na dieta. Mas isto também são de soja. Não são as natas normais. Sim. O que é que eu gosto? Gosto depois de dar um bocadinho. Assim duas caixinhas. Não é preciso muito mais. Desta quantidade. Evidente que se vocês tivessem tudo o caixo todo, eu ia por o pacote todo. Não é? Agora, é lógico. O que é que nós podemos trazer? Provar a vegetar bom sal. Volta a colher, faz favor. Voltem a colher. Normalmente, não costumo provar. E temos a nossa carne. Mas é muito mal. Porque qualquer cozinheiro tem que provar. Certo? A minha carne. Não sei porque é que eu estou a dizer isto. É um bocadinho. A professora Alexandra tem um filho cozinheiro. Por isso é que ela está a dizer. A minha carne. A bolineza é um bocadinho diferente da receita tradicional. A receita tradicional espírita. Também pode ser, se eu fosse o bolo para cortar a fatia, iria pôr pão de ló em baixo. Queria pôr um bocadinho pão de ló em baixo. E onde tem os morangos de suspiro, iria pôr outra fatia. E isto virava. E o que é que acontece? Tinha num bolo de fatia uma bava à base de fatia. Não é? Ora, a bava à base pode ser feita com prolitos lá raro, com suspiro e com bolo de pão de ló. O que é que eu acho? Acho que desta forma, um suspiro. O papel suspiro não tem muito medo. Na praça, alguma coisa que eu tenho, não sei. Na praça, alguma coisa que eu tenho, não sei. E resolve uma situação. Enquanto se eu for fazer um pão de ló, é mais um ou outro. Se eu contar os palitos lá dentro, também são bons. São daqueles. Então vocês ou põem assim ou põem ao alto. Em pé. Sim, sim, que é muito bonito. Que é o que a charlotte verdadeira é por solitos lá raro. Forram a forma e depois põem o recheio dentro e depois viram precisamente dessa maneira. Porquê que eu não fiz aquilo? Não sei. Esses boulos não são bons para despertar. São bons para fazer. Tem algumas levinas. E está nas costas e diz precisamente, só tem três coisas. Como é que se pode lavar e como é que se pode passar a ferro? Se pode ir a ferro ou não. Enquanto que as nossas etiquetas, vocês já imaginaram? Uma criança andar com este. Não anda. O que é que é? Nós vamos cortar. Aliás, até tem o símbolo da tesourinha. Tem, tem o símbolo da tesourinha. Vamos cortar. O que é que acontece? Quando acontece um recalço, quando não nos lembramos, isto todas as roupas, todas, já não conseguimos ver. A nossa. O que é que eu vos aconselho? Quando é roupa nova, não cortem logo. Lavem primeiro uma vez. Porque se vocês lavarem pelo menos uma vez, vocês vêm. Tchau. 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 Tchau.